Vamos agora começar a nossa entrevista com a coordenadora pedagógica do Colégio Empreender, Camila Zuccarelli. Camila, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. E eu converso também com a psicopedagoga Valéria Parraga. Valéria, prazer te conhecer aqui. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, igualmente. Bom, como a Camila já tinha anunciado e prometido, traria a psicopedagoga do Colégio Empreender aqui e trouxe-a. Não é isso? Então, logo depois daquela entrevista, a gente já fechou o contrato com a Valéria Parraga, que é a nossa psicopedagoga, que vai fazer um trabalho juntamente com os pais, alunos, e ela vai explicar melhor sobre isso. Agora, eu vou pedir pra Valéria nos explicar rapidinho qual é a importância da psicopedagogia num projeto como esse do Colégio Empreender. Bom, hoje, o termo inclusão, ele está cada vez mais nas escolas, mais importante nas escolas. E, diante dessa realidade, a escola tem que procurar ferramentas pra tentar conseguir realizar um trabalho com eficiência na escola. Certo? O trabalho do psicopedagogo na instituição escolar, ele tem um caráter tanto terapêutico quanto preventivo, no sentido de procurar essas competências, habilidades, ferramentas pra desenvolver um trabalho com eficiência. E a escola Empreender está com essa preocupação, né, e acolher os alunos e estar com o olhar e a escuta bem aguçados pra isso. Então, vai no discurso que você tinha colocado aqui, Camila, de que era importante você conseguir diagnosticar no aluno o seu talento principal e trabalhar pra, no mínimo, fazer a manutenção desse talento. Isso. A psicopedagoga vem compor essa equipe, né, já formada por psicóloga e agora com o trabalho dela, pra gente poder despertar na criança aquilo que ela ainda não sabe e aguçar, desenvolver o máximo possível aquilo que ela já sabia. Valéria, muitas crianças, você percebe que quando, na tenra idade, vamos dizer assim, uma vez que o Colégio Empreender começa a trabalhar com as crianças a partir dos dois anos de idade. Isso. É isso, é uma inovação aqui na região. Essas crianças, elas têm algumas aptidões e que podem se perder e muitas perdem ao longo do tempo. Esse trabalho que a psicopedagogia pretende desenvolver no colégio, ele pode facilitar a permanência desses talentos, ou seja, que esse talento seja duradouro e acabe se tornando permanente nessa criança? Claro, principalmente com, trabalhando a autoestima da criança, certo? O psicopedagogo, ele vai principalmente observar essas crianças, né, e diante desse trabalho, dessa observação, ele vai tanto trabalhar a autoestima incentivando e promovendo essas habilidades, quanto se houver alguma dificuldade de aprendizagem, ela vai acolher essa dificuldade e vai encaminhar para o profissional que for preciso. Isso. Então, por isso que é tanto terapêutico quanto preventivo. Então, ou seja, o time de pedagogia do Colégio Empreender fica agora com um reforço de muita importância? Essa é a ideia, né, porque cada um tem um olhar, vai direcionar para um tipo de situação. E aí, juntando forças, a gente consegue fazer um bom trabalho. Camila, só para fazer uma recapitulação, então, a diretriz, a equipe do Colégio Empreender, além dos professores, você então conta com a pedagoga, uma psicopedagoga, enfermeira, não é isso? Psicóloga. E psicólogo. Isso. Tudo para manter a criançada feliz e, principalmente, satisfeita. Isso. É para a gente poder realmente cumprir o que nós estamos prometendo, que é a qualidade na educação. Uma pessoa, um profissional só, ele vai ter um olhar unilateral e não vai conseguir, talvez, proporcionar aquilo que a gente está oferecendo, que a gente está pensando e querendo. E vem somar forças com a gente. Valéria, é um grande desafio? É, na escola é. Eu estou na clínica já há seis anos. Eu sou psicopedagoga na clínica primeiro andar e na clínica já tenho essa experiência. Com a escola, eu tenho a psicopedagogia institucional. E vai ser um desafio porque é novo para mim, porque é a primeira escola que está abraçando realmente a Itajubá, com um trabalho assim. E esse trabalho, ele não vai ficar preso só a dificuldades. Ele vai ficar preso a orientação a adolescentes, aos alunos do Ensino Fundamental 1 que não sabem estudar, ensinar eles a se organizarem, porque eles têm muita dificuldade nisso. Então, passa a ser, com isso, um complemento superimportante para a educação familiar. Com certeza. Não vai isentar os pais da educação doméstica. Pelo contrário. Educação da família mais complementa muito bem. É, vai até ajudar também orientando os pais de como ajudar em casa. Isso é muito importante. E além disso, também fazendo trabalho de capacitação com professores, ensinando, para eles conseguirem identificar no seu aluno essas dificuldades. Eles vão ter uma ideia dos transtornos, todas essas dificuldades. Isso é muito legal. Então, Camila, com isso, eu imagino que a frequência dos pais, a escola, a participação dos pais, seja muito exigida. Isso. Não é terceirizar, né? Porque tem pai que terceiriza, né? Joga a criança na escola e depois só quer receber os frutos, né? E de preferência a criança no final da tarde. Então, exatamente, Otávio. Na outra entrevista, eu já comentei da importância do pai dentro da escola. E isso é mais uma prova de que nós estamos querendo a colaboração dos pais para desenvolver essa educação o máximo possível. Camila, nós vamos voltar aqui numa outra oportunidade, que tem mais um projeto muito bacana, sobre o qual nós vamos falar. E, por enquanto, eu agradeço a vocês a participação e parabenizo aí pela aquisição de trazer para a equipe a Valéria Parraga como psicopedagoga. Muito obrigada. Valéria, foi um prazer. Igualmente. Volte sempre. Camila, foi um grande prazer estar com você aqui. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Eu conversei aqui com a Camila Zuccarelli, que é a coordenadora pedagógica do Colégio Empreender e agora psicopedagoga na equipe do Colégio, a Valéria Parraga. Obrigada.